Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal com muita alegria. Hoje é sábado, o Nicolas está em casa, o Edivan também está lá fazendo o nosso banheiro. Oi gatona! Olha, ele está ali, oi gatona! E aí eu vou mostrar tudo para vocês no nosso sábado hoje. Eu já saí, já fui na rua comprar carinha, que eu quero fazer uma carinha de panela. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a maçã do peito. Ela é aquela carinha com gordura, eu comprei esses bifes maiores e grossos, que eu vou fazer na panela de pressão. Está 28 quilos, deu R$45,19 essa carne aqui. Uma mandioca, que eu quero cozinhar, que eu estou com vontade de comer mandioca. E cebola. Essa mandioca foi R$8,00 e aqui a cebola, eu comprei no açougue, então foi cara. R$9,00 o quilo, R$4,82. E o Nicolas está aqui, bom dia inscritas! Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Ele está aqui fazendo a configuração, gente, de um chip, porque eu trabalho com vendas online, então preciso de um novo chip aqui para atendimento, ele está configurando ali para mim. Vamos ver como está aqui a bagunça. A bagunça, que no último vídeo vocês viram que eu lavei tudo. Olha a bagunça de novo. Eu falo que é enxugar gelo, né? Todo dia eu limpo, todo dia tem bagunça. Oi, la vida! Quanto tempo você não aparece aqui para as escritas? Tudo culpa dele. Culpa de quem é, amor? Essa sujeira! Culpa sua? Culpa dele. Esse banheiro está ficando maravilhoso. Dá trabalho, né amor? Um pouquinho. Colocar um porcelanato, olha gente. Olha gente, que lindo esse porcelanato. E aí? Esse banheiro fica pronto? Já fez o gesso aqui, olha, do teto. Deu trabalho, né amor? Esse deu? Só falta pintar, né? Só pintar, né? Gente, ele fez a noite aí. Quando ele chegou do trabalho, o bichinho sofreu, não foi amor? Foi! Tadinho dele. Olha gente, como está lindo esse banheiro, olha. Esse aqui é um porcelanato branquinho. E aquele ali é o rajado, né amor? É, vai com esse do bicho, mas sobe o rajado. Aqui, olha, o rajadinho. Esse aqui, olha. Ó, só esse aqui dessa parede que é rajadinho. E aqui do chão, né amor? É. Aí, aqui é tudo branquinho. Nincho. Olha gente, abriu a janela aqui. Nincho também é rajado. Que dia o rapaz veio montar a janela, amor? No dia que eu acabar. Ah é, tem que fazer o acabamento aqui, ó. De volta aqui, né? Em volta. De volta não, é em volta. De volta. Mas tá lindo, gente, olha isso. Tá lindo o gato, muito bom. Agora eu vou fazer o almoço em carne. Você quer abóbora ou carne? Quero carne. Carne. Vou fazer carne hoje. Aí é isso. Eu vou fazer aqui o almoço. Fazer o almoço rápido, porque hoje é sábado. Não quero ficar muito agarrado aqui na cozinha. Só que ontem eu fui dar aula pra minhas alunas da mentoria, né? Sobre o marketing digital. E a louça tá toda aqui na pia. Não gosto. Mas tem dia que acontece, é normal, né? Tem dia que a gente deixa a sujeira na pia, o chão sem limpar. E eu que trabalho em casa, eu não sei se é mais complicado. Porque eu fico vendo ali a bagunça e tô trabalhando. Aí levanto, aí arrumo, aí paro. E aquela confusão. Hoje de manhã eu queria gravar pra vocês e não consegui, porque meu celular tá cheio. Que eu tô gravando pelo celular. Aí eu tive que comprar memória pro meu celular. Vocês acreditam? Tudo nesse mundo é pago, né? Impressionante. Aí hoje de manhã eu ia mostrar pra vocês eu comendo um cuscuzinho aqui na minha, né? Cuscuizeira nova. E não deu pra filmar. Aqui, ó, gente. Aí sai tão bonitinho. Ó. Aí eu até postei lá no Instagram. Nossa, gente. É bom demais, né? Essas coisinhas assim, mimosas. Ai, gente. Eu acho lindo. Ah, gente. Depois, ó, eu tenho que gravar um vídeo fazendo aqui, ó. A chaleirinha, né? Fervendo a água aqui pra colocar na garrafa. E o quadrinho. Quem lembra desse quadrinho? Café é tão bom que até deveria ser um elogio. Tipo, você é tão café. Era lá do barracão, né? Esse quadrinho, né? Também, ó. Já estreamos nossa garrafinha nova. Muito boa, gente. Muito boa mesmo. Gostei, ó. Ó, o Edivan já sujou a garrafa. Edivan, você já sujou a minha garrafa. Você pediu pra eu comprar a branca, amor. Aí você vê com a mão suja, amor. E ele saiu rindo. Ai, meu Deus. Esses negócios brancos. Agora vocês estão entendendo. Porque eu comprei filtro preto. Filtro preto. Porque não dá. Ainda não instalamos. Porque o Edivan não teve tempo. O rapaz que está lá é de outra cidade. Como o Edivan falou que está lá. Porque ele tem medo do rapaz fazer assim, torto. Né? O Edivan é perfeccionista, gente. Não fala que eu falei. Mas ele é perfeccionista. Ele tem dificuldade em delegar funções. Mas eu entendo, né? Que eu também sou... Não, não sou não. Sou de boa. Tendo um resultado lá, pra mim tá ok. E é isso. Tinha outra coisa que eu queria falar com vocês. Ah, sobre a Airfryer, né? Vocês soubem que ela pipocou, estourou. Aí uma escrita maravilhosa falou que é só mandar um e-mail lá. Tirar a foto. Mandar que aconteceu isso com a dela. E ela trocou. Eles trocaram pra ela. Tomara que a minha, né? Aconteça isso. Essa Airfryer não foi barata, gente. Eu não comprei a Airfryer baratinha. Eu comprei a Airfryer com nome. Airfryer que tem avaliações boas. Inclusive, é da minha mãe. É mundial e ela ama, né? Enfim, hoje em dia eles fazem as coisas descartáveis. Porque a gente tem que tá comprando sempre igual liquidificador, né, gente? O meu ainda tá aqui, firme e forte. Não é de vidro. É da mundial. Ainda não aconteceu nada, não. Eu já tenho que começar a pesquisar sofá. Porque daqui a pouco o Edivan vai colocar o piso da casa toda. Então, aí eu já posso colocar móveis. Olha, meninas e meninos. Eu comprei essas peças assim, ó. Mais gordinhas. Pedi pra cortar assim. Tá vendo? Aí eu tô cortando aqui no meio. Porque a minha panela é pequena. E a gente vai assar na panela de pressão. Eu cortei aqui, ó. Meio pimentão. Dois tomates. Quatro cebolas. Eu vou usar esse sal aqui. Sal grosso. Ele é maravilhoso esse sal. É uma delícia. Aí eu vou usar ele. E é só isso, o tempero. Aí nós vamos montar na panela. E vamos colocar pra assar. Na panela de pressão, em cima do fogo. Aí agora, aqui na panela de pressão, nós vamos fazer uma camada de cebola. Aqui, ó. Tem que comprar uma panela daquela larga, que essa aqui é muito estreita. Essa panela aqui já me acompanha há anos, né, gente? Fui pra Portugal, voltei e a panela me esperando. Aí vamos colocar aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho do pimentão, assim. E um pouquinho do tomate. Pode ser só a cebola também, tá, gente? Dá certo. É que hoje eu quero colocar tomate e pimentão. Aí nós vamos colocar um pedaço de carne, assim, ó. Como a panela é pequena, eu vou fazer quatro pedaços, assim. Que aqui em casa é o suficiente, ó. Aí vamos colocar o sal grosso. Ó. Vocês estão conseguindo ver, né? E agora, a gente finaliza aqui, ó. Um pouquinho de cebola em cima. O restinho da cebola, se quiser, coloca mais cebola. O importante é lá no fundo. Ó. Coloca o pimentão aí, restinho do tomate. Ó. Vou jogar aqui um pouquinho de sal aqui. Pronto. Aí nós vamos tampar. Fogo alto até dar pressão. Deu a pressão, abaixa o fogo 40 minutos, tá, pessoal? Tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, eu abri, só que ela soltou muita água, ó. Aí agora eu vou deixar secar e fritar aqui de um lado e de outro, ó. Porque eu fiquei com medo de queimar, mas você pode deixar mais. Deixa eu ver se ela tá macinha. Massinha. Agora é só deixar aqui com a tampa aberta e fritar ela. Gente, isso aqui tá num cheiro tão bom, ó, que eu fritei. Agora eu vou colocar aqui. Hum, tá derretendo na boca. Gente, que cheiro bom. Olha essa carne. Olha isso. Hum, que delícia. Agora eu vou colocar uma cebolinha aqui pra gente almoçar. Eu amo fazer comida, assim, quando eu tô inspirada. Eu fiz aqui uma salada. Essa carne tá um cheiro pela casa que vocês não têm ideia. Fiz um arrozinho novo, um feijão novo. Ai, gente, agora é só almoçar. Chamar os meninos pra gente almoçar. Tô, aguando essa carne. Façam, vocês vão amar. Arrumei aqui uma mesinha simples pra nós, né? O pratinho com guardanapo, com o meu suplazinho antigo, que mamãe fez pra mim há muitos anos atrás. Aqui, ó. Tá aqui a saladinha. Tomate. Repolho branco. Roxo. Pepino, pimentão, cenoura e uva. Vou pegar o azeite ali, né? Pra gente temperar. Aqui a nossa carne deliciosa. Olha isso. Olha isso, gente. E comprei um H2O porque tá muito calor hoje. Vou colocar aqui na jarra pra gente tomar. E é isso, ó. Nossa mesinha simples, mas com muito amor. Bora almoçar, pessoal? Aqui um arrozinho, feitinho na hora. E aqui um feijãozinho, feitinho na hora. Gente, já ia esquecendo que eu fiz mandioca cozida, né? Eu coloquei água e sal marinho. Aí só escorri e coloquei aqui. Ela tá tão molinha, gente, que tá derretendo. Aí agora a gente vai almoçar. A gente vai almoçar. A gente vai almoçar. Então... A gente vai almoçar. A gente vai almoçar. Se inscreva no canal. Olha pessoal, pós-almoço aqui, o Edivan tá aqui, ó, na luta, né, meu bem? É, entendi. Aí vai lá, vai... Vai estalando e limpando, gente, porque vai sujando, né, meu? Porque escorre, né? É. Olha, que lindo que tá ficando. Aí agora eu vou fazer um cafezinho, né, porque o Edivan quer tomar café. Pós-almoço, eu ainda nem arrumei a cozinha do almoço, sabe o que eu fui fazer? Fui dormir. Tava cansada, tirei um cochilo ali. Aí agora que eu vou arrumar a cozinha, gente. Realmente tava cansada, mas aí o Edivan também descansou um pouco, dormiu um pouquinho. Falei, amor, faz um cafezinho. Aí eu vou fazer. Comecei a lavar a louça, gente, me deu um sono tão forte, tão forte, ó, que a louça ficou aqui. Aí agora eu vou fazer o cafezinho pra ele. Enquanto ele tá terminando ali, né, que ele gosta. Então bora fazer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E a limpinha por aqui. Gente, ó. Agora sim, né? Tava tensa aqui, né? Agora estamos em paz, ó. Solzinha ali. Vamos lá ver como é que o Edivan tá. Só que o Edivan cortou uma cerâmica. A gente encheu de pó aqui em cima da pedra. Ali onde eu terminei já vou. Ali onde eu terminei tá limpo. Mas no lado de cá tá cheio de pó. Ele cortou um pó aqui da cerâmica. Foi poeira pra tudo quanto é lugar. Oi, amor. Olha aí, gente. Tá aí, ó. Dá trabalho, banheiro. Esse cara aí tá aí. O Edmios. Cortaram a cerâmica dele. Aí agora que eu tô lembrando, vou encher aqui um balde pra molhar o quiabo. Eita, o Edivan lavou aqui o carro. Lavou, né, gente? Lavou do jeitinho dele, tá bom. Olha lá. Até pendurou os tapetes, ó. Aí eu vou encher aqui o balde pra molhar o quiabo. Ó. Ó. Vamos lá. Vamos lá. E a cana continua aqui, esperando por mim. Para eu chupar uma cana eu chupei outro dia, mas eu vou ver se eu adivar amanhã e a gente descasca uma caninha. Olha gente, o porcelanato é esse aqui, 82 por 82, retificado, esmaltado, polido. Esse é da marca Castelli Porcelanato. Para os banheiros nós pegamos branco e o chão tem esse rajadinho, só para dar uma diferenciada. Só para realmente mudar um pouquinho. Na hora que terminar vocês vão ouvir. Oi, lavidas! Tudo bem? Domingo, dia seguinte por aqui. Estamos aqui em casa. Eu acabei de chegar, eu estava na pregação de casa em casa, que foi maravilhoso. Até postei um videozinho lá no Instagram. E agora eu vou mostrar para vocês o banheiro, como é que está. Daí hoje eu vou almoçar na casa da minha amiga. Eu vou fazer um arrozinho ali com uma salada e levar, porque eles amam o meu arroz. Aí nós vamos almoçar uma carninha lá e vamos almoçar lá. Só que o Edivan está mexendo aqui, então eu vou mostrar para vocês o banheiro. Oi, lavida! Opa! Que banheiro bonitão! Está ficando, não falta muita coisa. Olha, que lindo! Estou falando que eu ralo, porque é onde eu lavei o piso. E a sujeira foi toda para o ralo. Tem que tirar, né? Tem que tirar. Então, aqui é nova. E aí, galera! Oi, Nicolinhas! Acabou de chegar com a mamãe, né? Sim. Está tudo bem? Bem! Olha, gente, que lindo! O detalhe do rajadinho nessa parede, está vendo? Só nessa parede e no chão, não é, meu bem? É isso. Aí aqui é branquinho, todo branquinho. Está vendo? Todo branquinho. Essa parte é a parte do chuveiro. O chuveiro vem aqui e aí vem a parte molhada. Já encomendamos o box de vidro para colocar aqui. O Edvão começou a fazer o nicho, que é onde coloca o shampoo, né? Sabonete. E ali a janela que também já encomendamos. Está esperando chegar a janela. Na verdade, esperando o Edvão fazer o acabamento para o rapaz para a janela e o box tem que esperar. Né, meu bem? É. Está lindo, gente. O negócio de semana que vem está cheio. Lindo, lindo, ó. O tempo deu terminando. Eu já estou ali arrumando as coisas no carro para levar. Já fiz a salada, o arroz. Estou levando um franguinho temperado para nós assar, que a amiga está assando a carne. Aí já vou lá. Eu fiz aqui, ó, salada com várias coisinhas dentro. Um franguinho temperado, alface, mandioca e limão. Bora lá. Olá, vidas. Pós-almoço de domingo aqui, estava lá na casa dos nossos amigos, foi ótimo. Estou aqui morrendo de sono. O Nicolas está aqui, ó, vendo um videozinho aqui na cama. E eu estou aqui terminando de editar esse vídeo para vocês. Muito sono, estou até com a olheira, né, gente? E eu tenho que trabalhar um pouquinho hoje. Na verdade, eu ia dar aula para as meninas hoje no marketing digital. Mas toda hora o Edivan está cortando o porcelanato que ele está instalando no banheiro. Estou com o chiclete na boca, desculpa, gente. E aí, não vou conseguir dar essa aula para elas hoje, porque faz muito, muito barulho. Agora ele deu uma pausa rapidinho e eu aproveitei para vir aqui finalizar o vídeo com vocês. Agradecer a companhia de vocês. Muito obrigada por cada mensagem de carinho, de amor. A gente está muito feliz, muito animado. Essa semana, gente, vocês têm noção? Eu vou ter um banheiro. Ai, gente, eu vou tomar banho no banheiro branquinho, limpinho, lindo. Como eu quis liberar esse vídeo hoje, eu não esperei finalizar o banheiro. Mas o próximo vídeo já vai ser finalizando, decorando. Estou muito animada. Olha, começou o barulho. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!